Os desafios da doutrina social da igreja na atualidade é assunto de um congresso em São Paulo. O tema como economia, política e família estão sendo discutidos pelos participantes. Terra, casa e trabalho, esses foram os três pontos destacados pelo Papa Francisco durante o encontro mundial dos movimentos populares que terminou ontem no Vaticano. O pontífice ressaltou que o amor pelos pobres está no centro do evangelho e que os direitos sagrados citados estão na doutrina social da igreja. É para debater essa doutrina que cerca de 500 pessoas, entre bispos, padres, professores, teólogos e estudantes estão reunidos no Centro Universitário Salesiano em São Paulo. A doutrina social é ainda uma doutrina desconhecida, principalmente pelo laicato, que é o agente principal de execução da doutrina. Este conjunto de ensinamentos tem base na Sagrada Escritura. O documento nasceu com a encíclica do Papa Leão XIII, em 1891, durante a Revolução Industrial. A doutrina ajuda a entender os desafios que afetam o comportamento cristão no mundo da política, economia e família. Um patrimônio que talvez nós não valorizamos ainda bastante, mas que, graças a Deus, mais e mais começa a ser valorizado. Graças também ao incentivo que nos vem hoje do Papa Francisco, ontem do Papa Bento XVI, anteontem do Papa João Paulo II. A doutrina social da igreja trata de temas como a valorização da dignidade da pessoa, o combate à desigualdade social, a promoção da solidariedade, e propõe discutir as causas da pobreza, promovendo o bem comum para toda a sociedade. Para o secretário do Pontifício Conselho da Justiça e da Paz, Mário Toso, é preciso empenhar-se em favor de uma economia que inclua a pessoa. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2 bilhões de pessoas no mundo vivem em situação de pobreza. situação que não condiz com a visão social da igreja católica. O sistema econômico que visa o lucro, obviamente, ele é extremamente consumista, individualista, fere, claro, a doutrina católica, a doutrina cristã. Tudo aquilo que colabora para que haja injustiça, haja vida indigna aos filhos de Deus, tudo isso é contra a doutrina social.